Olá, pipocas, tudo bem com vocês? Poucas pessoas no mundo conseguem ser tão legais quanto Terry Crews. Ou melhor, como a gente realmente chama ele por aqui? O pai do Chris. Então hoje separamos alguns momentos bem icônicos com ele. Mas antes, apenas 7,7% das pessoas que assistem os nossos vídeos se inscrevem no canal, o que é pouquíssimo. Então, por favor, pense com carinho em se inscrever, que é grátis e você pode se desinscrever a qualquer momento. Oi, gente! Gente, eu amo o Brasil! Terry Crews é sem dúvidas alguma um dos caras mais engraçados de todos. E um dos grandes motivos disso é pela comédia física. Os trejeitos, as caras e bocas que ele faz, as dancinhas, tudo isso colabora para tirar risadas do público, mesmo quando ele não tem uma piada em si. E isso é algo muito valorizado na comédia, já que não é todo ator que tem essa capacidade. Vamos ver alguns exemplos disso em filmes. E ok, talvez você não seja o cara dos filmes. Talvez você seja o cara das séries. Mas, ainda assim, você vai ver esse cara e vai se divertir com ele. Quem aí não se lembra do famoso Eurotreino, na série Eu, a Patroia e as Crianças? Ou então, o papel que popularizou o apelido carinhoso que os brasileiros chamam e o ator pai do Chris. Esse é, sem dúvida, um dos clássicos, principalmente para a gente aqui do Brasil. E vamos ser sinceros, quando passa a propaganda do Terry Crews aqui no YouTube, ninguém pulava, porque até as propagandas que ele faz são boas. OLD SPICE BODY SPRAY MAKES EU SMELL LIKE POWER! É tão poderoso, isso se usa em outros caminhos. Você tá com fonte de fresher. Você tá com o pai. Sim, eu faço. OLD SPICE BODY SPRAY MAKES EU SMELL LIKE POWER! OLD SPICE BODY SPRAY MAKES EU SMELL LIKE POWER! OLD SPICE BODY SPRAY MAKES EU SMELLS ITS EUROPORAR! OLD SPICE BODY SPRAY MAKES EU SMELLS EUROPORAR! É tão poderoso que é tão poderoso que é 16 horas. É o que é que é? E quem disse isso? O ator é ovacionado lá fora por causa dessas propagandas e vive impedindo para ele voltar a fazer mais desses comerciais. É algo que não ficou tão forte aqui no Brasil porque a Old Spice começou a fazer propagandas bem depois por aqui. Mas não quer dizer que não tivemos. Inclusive, tivemos umas propagandas bem especiais por aqui com o ator. E aí, Brasil! Old Spice protege você por 48 horas e é tão poderoso que... Espera um pouco aí! Eu tô sendo dublado! Não tem graça nenhuma! Eu sou perfeitamente capaz de falar português sozinho! E se você acha que os comerciais deles são malucos é porque talvez você nunca tenha visto aquele que ele toca vários instrumentos apenas utilizando seus músculos. Não tem graça nenhuma! Marcial, martial, martial, what? Marcial, martial, martial, blacks! Marcial, martial, martial, what? Marcial, martial, martial, blacks! Oh! Deboi solo! Inga! Flamesfax E um dos grandes motivos para o ator ser tão divertido assim é sua autenticidade. Pode parecer estranho falar isso quando estamos falando de um ator, já que a função dele é basicamente se fingir de outra pessoa. Mas quando Terry tem a possibilidade de inserir seus próprios trejeitos e brincadeiras nos seus personagens, eles ganham uma vida a mais do que teriam caso fossem interpretados por outro ator. E aqui é o grande diferencial. Um grande exemplo disso foi em As Branquelas, onde ele simplesmente ganhou carta branca para fazer o que quisesse no filme e o resultado a gente já conhece, não é mesmo? I get the job. I'm in Vancouver, and let me tell you something. Kenan, I1W. These are the Jacksons of comedy. This was the iconic. Here I am, the great Kenan I1W. And he's like, Terry, whatever you did in that audition, he said, do whatever you want to do. I'm like, you said, like, whatever? He said, man, it's yours. I ran with it. I have never ever, that was the first time I was fully confident as an actor. Esse é o grande triunfo do Terry. E temos que combinar que deu muito certo. Agora, imaginar que uma de nossas cenas favoritas do filme foi gravada já no primeiro take é, no mínimo, assustador. Agora, mudando um pouco de assunto, se por aqui o pai do Chris é importante pra gente, vocês já pararam pra pensar em como ele é importante para o Chris? E eu digo o verdadeiro Chris, não o ator da série. Talvez alguém ainda não saiba o que eu duvido, mas a série é baseada na vida do comediante Chris Rock, e Terry foi escolhido a dedo pelo próprio Chris pra interpretar seu pai, que foi uma das maiores figuras que ele teve em sua vida. É até um pouco chocante parar pra pensar nesses detalhes, ainda mais quando você descobre coisas nos bastidores, como o fato de Terry ter sido o primeiro ator contratado pra série. Eu fui o primeiro cara hired naquele show. Todo O Hades Chris foi gravado naquele ano. O buzz foi bom, tudo foi ótimo, e foi quatro maravilhosas de ser um bom dia de african-american. I, Julius, am the only character named after a real family member, porque é como o que Chris's dad meant to his comedy. E eu quero dizer, para tocar um íconic character em sua vida, e para ele me truste com isso. Chris tem outras irmãs e irmãs que estão dizendo, E essa coisa toda de família é algo muito sensível para Terry Crews, afinal, ele sofreu muito com sua família, principalmente por causa do seu pai. Talvez você já tenha ouvido falar sobre, mas o pai do Terry era um pai abusivo, e que cometia violência doméstica em casa, agredindo sua mulher várias vezes. Terry já deu várias entrevistas em como ele se sentia inútil por não conseguir ajudar sua mãe, em como ele queria poder fazer algo, mas era pequeno e fraco demais pra conseguir. Até que isso voltou a acontecer, já com o Terry mais velho, e ele resolveu a situação batendo em seu próprio pai. É uma parte muito pesada da história do Terry, mas que ele fala abertamente sobre. E ele falou assim, Em muitos casos assim, a criança que convive com violência doméstica Acaba se tornando uma pessoa que vai reproduzir isso que ela aprendeu Mas Terry foi exatamente pelo contrário Afinal de contas, seu pai lhe mostrou tudo de errado Então ele pelo menos teve um exemplo do que ele não queria se tornar E hoje o Terry tem uma família linda que é apaixonada por ele Gente, espero que tenham gostado do vídeo de hoje E se querem ver mais do Terry Crews, postamos um outro vídeo sobre ele agora há pouco Dá uma olhadinha aí no canal E deixe um comentário falando o que vocês acham desse homem incrível Se você gostou desse conteúdo, não perca a chance de acompanhar os próximos Curta, compartilhe e siga o nosso canal Não se esqueça de ativar as notificações para ser o primeiro a conferir os nossos vídeos E aí Não se esqueça de ativar as notificações para ser o primeiro a conferir os nossos vídeos E aí Não se esqueça de ativar as notificações para ser o primeiro a conferir os nossos vídeos E aí Não se esqueça de ativar as notificações para ser o primeiro a conferir os nossos vídeos E aí